A palavra cultura vem do conceito de cultivo, que, por sua vez, tem uma tradição ancestral na humanidade ligada até ao domínio da agricultura e a possibilidade de cultivar algo. Eu acho que não é por acaso que a cultura vem dessa própria ideia tradicional de cultivar a terra, cultivar a natureza, cultivar algo que permanece, que tem sazonalidade, que tem estações, que tem ciclo, que tem desenvolvimento também, que se relaciona com o ambiente, com o sistema. Alguns trabalham cultura em oposição à natureza, mas a leitura contemporânea de cultura, que eu acho que todos nós fazemos cada vez mais, pensa a cultura dentro do ambiente, dentro da própria relação com a natureza. Eu diria que a gente tem uma grande mudança no sentido de cultura durante o século XX. Até uma certa fase do século XX, cultura é um cabedal, um capital, é algo que se acumula, se acumula cultura. Então, a pessoa culta, a pessoa que conhece línguas, etc. Num certo momento do século XX, começa a mudar isso e começa a haver uma explosão de outras formas culturais e, ao mesmo tempo, uma não aceitação dessa ideia de que eu vou acumulando conhecimento. Cultura não é arte, só arte. A arte é parte da cultura, é uma expressão vital na cultura, é o oxigênio da cultura, mas a cultura vai além das artes. No sentido antropológico, cultura são todos os saberes, fazeres, pensares, tudo aquilo que mexe com o imaginário, tudo aquilo que carrega essa marca da ação, da sociedade, do homem. O povo faz cultura em qualquer condição, nas condições sociais mais degradadas, em ambientes onde a violência predomina, onde a qualidade das relações sociais são absolutamente desgastadas e sem qualidade, as pessoas fazem cultura, porque cultura é uma necessidade básica, como é comida, saúde, meio ambiente saudável. E o que nos faz humanos é exatamente essa capacidade de simbolização, essa demanda. E a cultura é, por assim dizer, toda a experiência acumulada e toda a possibilidade e a perspectiva do futuro, seja do ponto de vista dos conhecimentos sobre a terra, sobre o meio ambiente, sobre o dia a dia, sobre como fazer, como viver, como se alimentar, como se vestir, como morar, como, enfim, tudo, seja com relação àquilo que a gente imagina para nós, para o futuro, aquilo do chamado imaginário, aquilo que a gente tem de mais, digamos, interior, não material. Então, a cultura lida com o material e com o imaterial. E, naturalmente, lida com tudo. Meu cantar é meu caminhar. Todo o trabalho humano é para a cultura, pela cultura. A senhora que vai à missa, a outra que vai para o terreiro de candomblé, a outra que vai para o culto na igreja ecumênica, o outro que vai para jogar o futebol, o outro que vai ao cinema, o outro que vai ao museu, o outro que vai ao teatro, o outro que vai namorar. Tudo isso é cultura. Quer dizer, as pessoas trabalham, produzem os bens, os serviços existem para que elas tenham fruição espiritual. possam ter encantamento, acesso à beleza, acesso à bondade, à beleza e ao conhecimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti